Olá pessoal, vou mostrar como é fácil acrescentar uma calculadora e um calendário no lado do campo aqui. Nós podemos fazer de duas formas, uma mais tradicional, em que eu vim aqui na descrição e desmarco aqui, desapareceu, apareceu de novo. No calendário é a mesma coisa, eu vim aqui, display calendário, desmarquei, marquei. Bom, nós podemos fazer na forma manual também. Aqui eu estou sem uma calculadora, vou mandar acrescentar, acrescentou e posso mandar tirar a calculadora também. E também posso mudar a máscara, isso aqui eu achei bem legal também. Aqui na calendária é a mesma coisa, acrescentei o calendário, tirei o calendário, acrescentei, botei uma data, posso mudar a máscara da data também. Como é que foi feito isso? Aqui onde eu tenho que acrescentar a calculadora, aqui ó, EDT, esse aqui vai adicionar a calculadora. O resto eu fiz só para deixar um pouco mais bonito, no . .caption eu botei que vai ser calculadora, então ele coloca o nome do EDT, . .brushColor eu mudei a cor do fundo, .color eu mudei a cor da escrita. Para tirar a calculadora, eu só vou botar, calculate button igual a false. Para mudar a máscara, eu acrescentei EDT, valor, . . display mask, e aí eu boto a máscara que eu quero daí. Acrescentar o calendário, mesma coisa, a única diferença que em vez de . . . calculadora vai ser . . . calendário button, aí tem o que coloca o calendário. Aqui, eu tiro o calendário. E aqui, eu acrescentei só para visualizar a máscara da data. É isso aí, até mais.